BALDE SACANA SIMPLISMENTE DIFERENTE São vídeos todos os dias de diversas quadras quase toda hora aqui no canal Então para não perderem nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se E para você que não viu o início desse vídeo, que é uma mensagem dita para todos os signos O card está passando aqui em cima Sempre faço para não precisar ficar falando em cada signo Sem mais enrolação, vamos lá 3, 3, 3, Mega 3, Lasse a sequência Aquário, previsão para julho de 2017 No mês de julho você pode esperar um ponto de repertura na área de sua carreira Graças ao sucesso anterior à sua volta Podem aparecer indivíduos invejosos que vão querer te roubar Pelo menos uma parte de suas conquistas Cuidado com essas pessoas Você pode facilmente aliviar a pressão enquanto pratica um desporto Mas o aquário não deve entrar em conflito As férias em família são mesmo aquilo que precisa neste momento Odeie-se com pessoas que amam e desfrute um tempo de descanso Se reparar num erro efetuado pelo seu patrão Não o diga diante de todos Diga-lhe posteriormente em privacidade Tente passar mais tempo no exterior na natureza Ao invés de estar em casa vendo TV ou na internet Peixes Previsão para julho de 2017 Novas experiências extrasantes especialmente em relação à carreira Esperam para o signo de peixes Nesse mês de julho Graças ao seu sucesso anterior Você terá uma oportunidade no trabalho De fazer parte de um projeto importante e complexo Mesmo que esteja oportunidade Possa assustá-lo Inicialmente Dessa vez Você irá lutar por ela E mostrar a todos que você é capaz de fazê-lo Na sua família pode aparecer problemas Mas seja indiferente e ajude aquelas que necessitam Quando se sentir embaixo Eles irão definitivamente pagar-lhe Irá descobrir como resolver o projeto desmaziado mais tarde Mas isso não interessa Uma lição para uma próxima vez Trabalhe os pesos ou até salte a corda Verá que é divertido Capricórnio Previsão para julho de 2017 Em julho vai trazer muitas mudanças para os capricornianos O ponto de repitura O ponto de repitura virá especialmente no campo da carreira Onde graças ao seu ritmo inquieto Mesmo depois de superar antigas dificuldades Você vai sobressair entre os outros colegas de trabalho Isso vai te dar atenção do seu empregador E talvez até mesmo uma promoção na sua carreira Que você deseja há tanto tempo Nos seus pensamentos não existe mais ninguém Para além da sua cara metade Mas não fique cego E atue de forma desmaziado Extrovestida Está em sintonia na mesma disposição dos colegas E é por isso que o trabalho de equipe Tem sido muito produtivo Não esqueça dos seus colegas Dos seus amigos e entes queridos Preste mais atenção Encontre-se com um amigo Por exemplo, para um café